Plataforma 5 da Estação Luz deverá estrear em agosto, junto com a extensão do Expresso Aeroporto até Barra Funda. Uma das etapas de obra que estão sendo realizadas pelas equipes é o processo de restauro das estruturas históricas da estação. Os muros com tijolos estão passando por limpeza e repintura com uma tinta especial baseada em elementos minerais. Ao longo da plataforma existe um viaduto histórico, datado do ano de 1898, construído em Londres. A estrutura recebeu reforço ao longo dos anos e também passa pelo processo de restauração parcial. A obra de arte especial deverá ganhar um contrato próprio futuramente. Mais adiante estão algumas estruturas que estão passando por processo de reparo e recomposição. No local existe uma série de instalações operacionais de apoio administrativo. Todas essas áreas foram removidas. Dessa forma, a obra liberou um espaço bastante amplo. Parte dessas áreas são de cunho não operacional, ou seja, não serão acessíveis aos passageiros. Nesse ambiente foi realizada uma grande abertura e um campo de brita foi implantado. A ideia é de que o local possa contribuir com a drenagem natural em dias de chuva. Mais adiante, abaixo do segundo viaduto, serão disponibilizadas áreas para o comércio e serviços. O passageiro que embarcar na plataforma 5 terá à sua disposição uma série de comodidades que tornarão a experiência de pré-viagem mais agradável. A região das plataformas também foram contempladas com benefícios. A extensão ganhou novos pisos de granito e novas rotas táteis. Diferentemente de outras estações, o sistema é diferente, tendo em vista as características de tombamento da estação luz. Para além da extensão e comprimento, também será feito o alargamento da plataforma, possibilitando maior conforto e segurança para os passageiros. O vão entre o trem e a plataforma foi reduzido tanto em suas proporções verticais como nas horizontais. Jardins foram adotados pela CPTM como uma forma de permitir a drenagem natural, mas também para atuar como um elemento de paisagismo. Os chamados jardins de chuva já foram implantados em outras estações. Algumas estruturas foram reaproveitadas. Duas edificações existentes agora cumprem propósitos diferentes. Um dos ambientes foi convertido em salas técnicas, onde estarão alocados equipamentos do CFTV e sonorização. Em outra edificação, foram instalados os banheiros acessíveis, que estão em fase de instalação dos elementos hidráulicos. O acabamento está praticamente finalizado. Demais elementos como comunicação visual e bancos, inclusive os históricos, estão sendo reformados para a posterior implantação. É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.